Eu quero você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu me perguntando, ficar martelando aqui na minha cabeça, o que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo. Cresci no Jardim Ângela. Minha mãe é a dona Solange. Sempre que dou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto ainda. É uma delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona, maluco. Dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? É muito interessante. O que você ainda faz uma pessoa que faz assim? Eduardo, fala alguma coisa. Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito... Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle. Você é um cara controlado? Tem duas aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Tô morto. Entendeu? Morto não volta pra casa. Até quando? Só me diz isso. Até quando? Então me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a voltar a ser filho. inn terrei. E aí Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto